Oi pessoal, eu estou aqui no Toca Life World para mostrar para vocês que acabou de sair a nova atualização do Toca Life World, que é aquela dos dois apartamentos. Então, já vou aqui mostrar, vou construir essa casa, essa casa não, na verdade é tipo um condomínio, é construir aqui um condomínio, um prédio que tem dois apartamentos, vou mostrar aqui para vocês os apartamentos agora desse prédio. Olha, aqui é um apartamento, gente, os cômodozinhos vocês podem observar que é pequeno, são bem pequenos os cômodos desse apartamento aqui do Toca Life World. Aqui já é onde vai para a escada, é a que sobe para vir, aqui as portas abrem e fecham, olha, do apartamento. Então, já acabou de sair a nova atualização, igual eu acabei de falar, depois de você ver esse vídeo, corre lá para atualizar o seu, tá? Então, aqui eu vou mostrar o outro apartamento, que são dois apartamentos, gente, olha, nesse prédio tem dois apartamentos, dá para você decorar ele bem legal e fazer lindas histórias aí no seu canal. Então, aqui eu não vou decorar nada, gente, mas eu estou só mostrando para vocês e avisando a vocês que acabou de sair a nova atualização, igual eu falei. E vou gravar depois um outro vídeo, o próximo vídeo será decoração completa desses apartamentos para vocês com família e muito mais, vou deixar ele bem bonito, bem aconchegante. Então, aqui eu estou vendo que dá para colocar aqui fora, na parte, fora dos apartamentos, né, na entrada, dá de trocar também o papel de parede e o piso. Então, vou só colocar aqui algumas coisas, alguns detalhes para vocês verem como fica, olha, colocando, pintando as paredes para vocês verem, colocando papelzinho de parede. Então, eu estou bem animada com essa nova atualização para decorar esse apartamento, tá, gente? Vou deixar ele bem fofinho para uma família de quatro pessoas e no outro apartamento eu vou ver como eu vou decorar. Essa decoração destes apartamentos vai vir no próximo vídeo, que eu vou decorar um apartamento para quatro pessoas e o outro eu vou ver como eu vou decorar para duas famílias no caso, né, pessoal? Então, eu gostei muito dessa nova atualização do Toca Life World, gostei muito desse prédio, desse condomínio com dois apartamentos, dá para fazer lindas histórias. Ou então, você pode também, gente, é uma ótima ideia, você pode decorar ele, é para uma família só, entendeu? Dá para colocar cozinha e quartos de um lado, do outro lado dá para colocar sala, lugares de lazer. Então, quando eu for decorar também, eu vou fazer umas duas decorações aqui nesses apartamentos. Eu vou fazer, tipo, uma família mora de um lado e uma família mora do outro. E eu vou fazer também os dois apartamentos como se fosse para uma família só, que vai ficar bem legal. Aí bota, tipo, quarto do lado e cozinhas do outro, dá para fazer bem legal este apartamento. Dá para decorar para a família, para as famílias. Então, dá para você fazer várias histórias, vários modelos de casa aqui nesse apartamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, da nova atualização do Toca Life World, que é dos dois apartamentos que chegou, né? E, ai, ó, essa plantinha ali, dá para colocar até uma plantinha na escada. Então, não se esqueça, gente, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. E qualquer atualização do Toca Life World, do Avatar World, do Mega World, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E não se esqueçam que o próximo vídeo vai ser a decoração desses dois apartamentos. Então, já mostrei para vocês que saiu a nova atualização e até o próximo vídeo, vão lá atualizar o de vocês.